Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você, você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você, você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você, você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você, você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Ao nível ralentista, que joga sepateão, agora que eu e você e eu, vamos lá! Epa! Rapaz! Ei, capoeira! Tu, tu ainda é aquele do passado mesmo, né? Aquele mesmo, que joga sepateão ou não muda? Que? Que joga sepateão, essa fera, essa lenda, lenda viva do passado e do presente, né? É, idade! Parou de cantar, né? Falta de cantador, ele está bem estabilizado, graças a Deus! Estou feliz em encontrar um novo poeta com saúde, graças a Deus! Para mim é um prazer imenso, que está ao lado desse astro aqui! É dos menores que eu preciso! E dos grandes também, né? Preciso de todos, porque todos são filhos de Deus, né? Exatamente! É dos menores frascos, que estão os melhores perfumes! Então está aqui, é pequeno no tamanho, mas grande na poesia! Gaudino Reventista, que é o meu canal, e Gaudinho de Atalaia, que é o meu nome! Que antigamente eu era o vem-vem, mas eu mudei para Gaudinho, né? Aí hoje, cantando com essa fera aqui, direto de parceira! Galera do canal, deixa o teu joinha! E quando vocês quiserem show, pode ligar, que eu estou pronto para atender, para fazer essa fera, vai ser uma grande honra! Está do lado de vocês, churrascaria! Onde você quiser que nós cante, nós estamos prontos a javar! Com certeza! E o telefone você já sabe, é 13 981 387549 Liga para Gaudinho, quer essa fera? Só me chamar e eu estou no fim do mundo, eu venho buscar essa fera para atar mais dinheiro! Obrigado! Obrigado!